Boa noite, esse é Jota da Rádio 98 FM, minha pergunta extrapola um pouquinho o jogo de hoje, me permita ampliar essa discussão assim, como manter uma motivação, uma pegada nesse turbilhão de sentimento? Tem hora que a pontuação pro G4 aumenta, tem hora que diminui, tem hora que o salário é pago, tem hora que não, o torcedor ainda se apega a algumas coisas, enfim, nessa montanha russa de sensações e realidade, como lidar com isso tudo? Bom, é ter muita tranquilidade nesse momento, responsabilidade, sabemos que o clube passa por um momento de dificuldade, o time também passa por um momento de dificuldade, temos que ter bastante calma pra poder tomar as decisões que nós acharmos que são as mais acertadas. E trabalhar sabendo que faltam ainda alguns jogos pra terminar, que existe a pontuação pra chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil, e terminar que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, temos muita responsabilidade, temos que levantar a cabeça e isso é futebol, né? A gente sabe que é difícil, vai ser o difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade. Luxemburgo, Arthur Moraes, de que forma você classifica essa atuação de hoje, este resultado péssimo, e sendo você um profissional, um treinador, visionário, futurista, é o caso de já se falar num planejamento para a próxima temporada, porque ainda ontem você já havia se manifestado na conta oficial do clube, falando da sua permanência, apesar das dificuldades, dos salários atrasados. Mas já existe aí um plano B e uma outra realidade, que é se manter na Série B, pra no ano que vem, aí sim, iniciando um trabalho com você, a vontade de um novo time, a coisa possa acontecer no Luxemburgo? Arthur, a responsabilidade tem que existir, né? A gente não pode aí falar, acabou, vamos pensar na próxima temporada, aí vai jogar um balde de água fria em todo mundo, e nós temos que terminar a competição, temos responsabilidade de manter o Cruzeiro na primeira divisão, na segunda divisão, temos possibilidade de chegar bem remota, mas temos que buscar isso aí. Quanto à minha permanência, eu dei uma declaração pra acabar com essa coisa, que com o salário atrasado eu vou embora, isso já não existe essa questão. Então, nós buscarmos, através da dificuldade que se apresentou pra nós, com responsabilidade de encontrar a melhor situação, o melhor momento de caminhar. Vanderlei, Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia, veio a primeira derrota sob o seu comando, o que que essa derrota pode significar em uma semana que vieram à tona problemas recorrentes no Cruzeiro, como salários atrasados, enfim, tudo isso que acontece no clube, que vem sofrendo há alguns anos. Muito obrigado. A gente não pode falar que o que está acontecendo foi o resultado. O resultado é que nós não jogamos bem o segundo tempo. Jogamos bem o primeiro tempo, eles tiveram uma chance, o Fábio fez uma grande defesa, nós saímos na frente e no segundo tempo tomamos o gol em cima de coisas que nós tínhamos falado até no intervalo que elas poderiam acontecer. E aconteceu da maneira como nós falamos, mas faz parte do jogo de futebol. Eu considero o jogo de hoje dois tempos distintos. O primeiro tempo em que nós tivemos discernimento e entendimento do adversário, e no segundo tempo perdemos principalmente a pegada intensidade em função de muitas mudanças e já antes de começar o jogo e depois do próprio jogo tendo que mudar, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Vanderlei, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. A mudança que você foi obrigado a realizar ainda no primeiro tempo, com a saída do Lucas Ventura e a entrada do Ariel Cabral para dar uma qualidade na saída de bola. O time não soube aproveitar essa saída de bola nessa ligação do meio com o ataque? É, o Nonoca, ele saiu do campo ali com o médico e dizendo que estava com, sentiu uma dor forte no posterior da coxa. Aí, observando, ele falou que dava para continuar, e observando, teve dois lances seguidos em cima dele, que o cara virou em cima dele e seguiu com a bola. E aí, eu tomei a decisão ali, né, para tentar manter a mesma postura da equipe entre o Ariel Cabral, mantendo o mesmo posicionamento que nós estávamos. E aí, perdemos em pegada e ganhamos no toque de bola, mas não soubemos fazer a transição ofensiva. Eles conseguiram fazer, e nós não conseguimos fazer no segundo tempo a transição ofensiva para aproveitar os espaços do campo dele, né. E aí, eles vieram com dois lances muito distantes, de longe, bolas longas, né, e conseguiram fazer os dois gols. Depois ficamos muito desarticulados, né, muito desencontrados, aí não consegue resultado, né. Então, para mim, esse resultado de hoje é um resultado que machuca bastante, porque era a expectativa da gente crescer, mas tem que tocar o barco. Luxemburgo, Guilherme Pio, do Portal All. O Cruzeiro começou melhor que o CSA no primeiro tempo, teve mais volume, conseguiu fazer o seu gol, mas na segunda etapa levou a virada, principalmente porque perdeu o meio campo, o CSA dominou esse setor do gramado. Qual o tamanho dessa derrota dentro dos planos que você tem com o elenco do Cruzeiro? Ela machucou bastante, que era uma vitória hoje importante, um jogo depois fora de casa, depois outro jogo em casa. Poderíamos aí, uma vitória, dar um ânimo diferente, né, como a derrota também dá agora um ânimo para baixo. Então, a gente vai ter que botar o pessoal para cima e entender que continua a competição. A derrota que machuca bastante. Boa noite, Maria Leia. Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. O que dizer para a torcida do Cruzeiro, que chegou com independência hoje tão animada, apoiou o time no primeiro tempo e acabou até vaiando alguns jogadores no final? O que dizer para esses torcedores? É que eles têm toda razão. O time jogou bem no primeiro tempo, ele jogou mal no segundo tempo, e o torcedor é totalmente emocional, cara. Ele tem que entender que nós estamos trabalhando, estamos fortes, buscando melhor, mas tem hora que ele não consegue. E não conseguimos hoje, no segundo tempo, fazer o que nós pensamos que era congestionar o meio e ter uma pegada forte no meio. Nós perdemos a pegada forte no meio e com isso eles cresceram ali. Luxemburgo, Josias Pereira, do Jornal O Tempo, da Rádio Super. A gente sabe que podem existir possibilidades matemáticas, mas a cada rodada vai ficando mais difícil a situação do Cruzeiro. A gente recorda de uma entrevista do Fábio, que ele disse que o Cruzeiro não poderia cometer os mesmos erros que cometeu em 2020. Você não estava aqui, mas dentro desta avaliação que você vem fazendo também, inclusive junto à administração do Cruzeiro, o que o time precisa para conseguir realmente brigar por este acesso à primeira divisão? É planejamento? É manutenção? É tirar o clube deste enrolo do transfer ban? É oferecer garantias, até mesmo de segurança jurídica para os atletas, salários em dia? O que você acha que realmente interfere nesta sequência do Cruzeiro até a questão mesmo administrativa e política dentro do clube? Muito obrigado. Eu entendo a tua pergunta, mas ela foge um pouquinho ao contexto, porque é uma coisa que eu tenho que opinar nesse momento. Nós temos que terminar a temporada dentro daquilo que nós estamos aqui. Depois sim, vamos pensar em alguma coisa. E a parte política, envolvimento, essas coisas todas, eu não tenho que entrar nesse mérito, nesse momento. Eu tenho que continuar trabalhando, cobrando as coisas que eu tenho que cobrar, cobrar dos jogadores, cobrar da diretoria aquilo que tem que ser cobrado para que eles possam cumprir, e segue o resto. Me desculpa, mas não tenho que entrar no mérito disso aí, que não me pertence. Obrigado.